Ei, você mesmo, se você mora no Brasil e você está procurando um console Ora, digamos que você não joga videogame há muito tempo, você não tem um console Ou você tem um console da geração anterior, como Playstation 4, Xbox One e você quer atualizar Vou falar a real pra você, vou falar bem a real Eu, por culpa do meu trabalho, eu possuo praticamente todos os consoles da geração atual O Xbox Series, o Playstation 5 e o Nintendo Switch, ok? Mas isso por culpa do meu trabalho que necessita esse tipo de coisa, não é um capricho, beleza? Mas, pessoal, vou falar pra vocês, se você quiser comprar um console, você mora no Brasil e você quer a melhor opção Palavra de quem não é fanático por videogame, tá bom? O melhor console é o Xbox Series S, sem sombra de dúvidas, tá pessoal? Por quê? Quais são os argumentos? O meu argumento é muito simples, pessoal O preço, o preço do console é metade do preço do Playstation 5 ou de um Xbox Series X e é equivalente ao Nintendo Switch Ok? Por que eu não falo do Nintendo Switch, então? Porque o Nintendo Switch é uma outra ideia, é um outro console, é um console já antigo Que tá prestes a receber um sucessor, tá? Isso não entra em detrimento dele, porque ele tem suas próprias qualidades, mas a gente tá falando de produto atual Se já fosse no Nintendo Switch 2 ou um Pro, deu outros 500 Mas o Xbox Series S é um console que entrega pra você uma gama de jogos absurda Ainda mais que conta com o Game Pass, né? Que é uma coisa que nós temos que considerar O Game Pass do Xbox, o programa da Microsoft, é extremamente robusto Extremamente bem feito, né? Ele tem uma curadoria incrível, os jogos não são jogos ruins Grande maioria dos jogos são bons Ou seja, você tem uma disponibilidade de jogos imediatas Só pagando uma assinatura Que às vezes até entra em promoção Coisas que as outras plataformas não oferecem Ainda mais pelo Entry Point que tem o Xbox Series S Se eu for recomendar o console, pessoal Xbox Series S é um excelente console Ele é bonitinho, ele é compacto Ele faz o trabalho dele Ele roda todos os jogos da geração atual Praticamente não existe jogos exclusivos do Xbox Series X, né? Acho que não vai ter, inclusive E como dono dele, eu posso falar com toda propriedade Porque eu consigo jogar jogos semelhantes No console premium e no console de entrada Então eu digo assim, ó Não há uma grande vantagem nesse premium Que o Playstation 5, no caso, é a minha referência Então, pessoal, se você quiser comprar um console bom Pra te entender as necessidades durante esse ano Durante os próximos anos Vá de Xbox Series S Pergunta pra mim Davi, qual que é o console que você mais joga? Eu vou falar, o que eu mais jogo é o Playstation 5 Mas por conta dos jogos que eu recebo nessa plataforma Beleza, pessoal? Mas Xbox Series S, pro consumidor Pra você, é o console ideal Tá? Não deixa ninguém falar o contrário Não vá na ladainha desses fanáticos de Twitter Que tem a galerinha do Playstation A galerinha do Xbox e da Nintendo Que fica na deles, na maioria das vezes Mas o Xbox é melhor pedido O Xbox Series S É a melhor pedida pro brasileiro Você consegue parcelar Não tô falando que é barato Nada é barato nesse país Mas você pode ter um console de excelente qualidade Com um preço que ainda é, digamos que, aceitável Para o que nós temos hoje em dia Tá? A desvantagem é que ele não tem um drive de disco Tá, gente? Não tem um drive, né? Por se dizer Isso acaba obrigando você a ter apenas jogos digitais Existem muitos jogos do Xbox One Ainda que seriam baratíssimos Porém, há um preço que se pagar Para ter uma grande vantagem Na hora que você vai adquirir o seu console Beleza, galera? Vai por mim Xbox Series S é o console Pra você comprar A minha recomendação Tá? De alguém que tem todos Tá? Acho que nada mais Mais, né? Completo, digamos Que alguém que tem todos os consoles E faz uma recomendação pra vocês Beleza, pessoal? Depois, futuramente Eu vou fazer um buying guide Uma guia de compras Pra recomendar O que é melhor De cada plataforma E a gente trabalhar Dentro também Do orçamento de cada um Quanto que você tem Que você quer investir Quanto que você pode gastar Nisso E videogame É uma coisa de manutenção Então você tem que alimentar Ele com jogos Por isso que eu falo 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 Do Game Pass Que foi a melhor coisa Que foi criada No Brasil Em matéria de videogame De todos os tempos Não é de agora Não é de antes É sempre Foi a coisa mais genial Que já foi feita E ainda Pra nossa realidade Né? Não tem comparação Eu sou um jogador velho Eu tenho mais de 30 anos de videogame Eu pude alugar videogames Eu pude alugar jogos Eu pude comprar jogos piratas E nada chega no valor Do que o Game Pass entrega O Game Pass entrega o melhor pra você É isso aí, galera Compre um Xbox Series S Se você não tem nenhum Não tenha medo E não caia na ladainha Desses haters aí Que só falam porcaria Aquele abraço, pessoal